Quem trabalha dirigindo por diferentes rodovias sabe como medir a distância em saudade. Na boleia, contam com a fé para seguir rodando e voltar para casa em segurança. E com a proteção de São Cristóvão. Popular em vários países e religiões, o santo guarda os motoristas e agricultores e ganhou em Dourados uma grande festa em sua homenagem. Ao longo dos anos, a festa foi ganhando força junto aos produtores da região que aproveitam a data para pedir que o santo ajude na colheita. Filho de nobres, Cristóvão decidiu servir apenas aos mais fortes. Após peregrinações e tentativas frustradas de encontrar alguém digno de sua estima, conheceu um homem que lhe educou na fé cristã e lhe sugeriu uma função. A ajudar pessoas a atravessarem um perigoso rio. A tarefa foi seguida à risca até o dia em que Cristóvão carregava um menino com imensa dificuldade. A criança mais tarde revelou ser o Criador do Universo. Daí vem o significado do nome Cristóvão, aquele que carrega Cristo. Desse momento em diante, Cristóvão passou a converter milhares de pessoas e assim chamou a atenção de um rei que o capturou, torturou e o decapitou. Certamente foi martirizado ainda no século III sob o Imperador Décio e então se cria, a partir da figura de São Cristóvão, uma fonte inspiradora para muitos cristãos. Aonde nós devemos fazer da nossa vida um serviço de caridade, porque quando nós realizamos as obras em Deus, é o próprio Deus que nós estamos servindo. Então Cristóvão, que antes era um servidor dos grandes, dos magnatas, dos poderosos, dos prepotentes, ele encontra na fragilidade de uma criança a maior força do mundo. O Cristo ainda pequeno. Então daí surge toda essa bonita história de Cristóvão, onde São Cristóvão é invocado como o padroeiro dos motoristas que inspira, que ajuda os motoristas a acharem o caminho certo na vida. A história de fé e determinação motiva quem ganha o sustento viajando. Desde pequeno, a gente tem aquela infância de brincar de carrinho, brincar de caminhão, tudo. E uma vez que o meu pai também é caminhoneiro, então isso daí já está no sangue, já vem de pai para filho, já vem crescendo. Então desde pequeno a gente já tinha a vontade de ser caminhoneiro, de trabalhar com caminhão. E desde pequeno a gente tem essa devoção, sempre pedindo a São Cristóvão para que iluminasse o pai nas viagens que ele fazia. E depois da maioridade, tirei a carta, comecei a trabalhar e sempre peço para São Cristóvão para que ilumine, que abençoe, que nos dê mão firme, olhos atentos, para que a gente se livre dos perigos, das estradas. E graças a Deus e a São Cristóvão, a proteção sempre tem acontecido, a gente está sempre trabalhando, tem ocorrido as mil maravilhas. Só temos a agradecer, só as bênçãos que temos recebido. Em Dourado, cidade com a segunda maior população do Estado, a devoção ao santo deu origem a uma forte manifestação popular. Todos os anos, centenas de motoristas se reúnem para celebrar. A festa começou em 1991, com a intenção de arrecadar fundos para a construção da Capela da Igreja Santa Terezinha, no bairro Jardim Maracanã. Antigamente, as missas eram realizadas em uma escola. Comecei uma festa com o Cristóvão, que outros padres começaram na escola, né? Quando lá começou, era feito por uma valeta. Agora nós mudamos para cá, uma troca de terreno com a prefeitura, né? E aí comecei a construir a nossa paróquia aqui. E aí surgiu também de ir a fazer festa grande, assim, com o pessoal, né? Arrecadar os alimentos, assim, com as empresas, tudo. Isso foi surgindo e aumentando cada vez mais, né? Comecei com um grupo pequeno, cartaz pequeno, empresa pequena, ajudando a gente. E foi alastrando pelo município todo, né? A comemoração ocorre no final do mês de julho, em referência ao Dia do Santo, 25 de julho. Os festejos começam no sábado com a celebração de uma grande missa. Logo em seguida, as barracas de comida e os brinquedos recebem quem acaba de rezar. No dia seguinte, a festa inicia com a procissão motorizada. A carreata sai do Parque do Lago, em direção à Paróquia Santa Terezinha. São oito quilômetros de percurso passando pela área central da cidade. Na paróquia, os carros, motos e caminhões são abençoados. Após a abenção, acontece o tradicional churrasco e o leilão. Lançado apenas 30, apenas 30, apenas 30, 30. Há quase oito anos nós estamos aí nessa empreitada, trabalhando, fazendo a festa, né? E essa festa aí veio motivar a gente por quê? Porque da onde eu vim, lá de Álvares Machado, interior do estado de São Paulo, já tinha uma festa semelhante a essa. Então, aquelas coisas de criança, aqueles detalhes que a gente via, a procissão motorizada, os leilões, as festas, a gente viu, encontrou isso daqui em Dourados, aqui no Jardim Maracanã, e foi uma motivação em que eu entrei a participar também. E a gente vem fazendo o leilão, vem fazendo o trabalho aí, e os leilões a gente leilou a balde de óleo, leilou a assados. O coração do viajante que visita Dourados, ao final do mês de julho, carrega também uma história de fé. Quero falar também da minha grande devoção a São Cristóvão, primeiramente, porque já fui agricultora, filha de agricultor, então tinha uma devoção muito grande, e isso acrescentou, veio a me fortalecer mais ainda quando me tornei motorista, e depois, na minha própria profissão de professora, que eu uso muito veículo para trabalhar. E vendo a grande realização de milagres e proteções que São Cristóvão faz. E todas as viagens que a gente faz, eu já rezo, já peço para ele, né, que me orienta, me guia, minha viagem, e graças a Deus nunca tive problema, nada, ele sempre me levou no destino certo que tinha que levar. E a gente fica vibrando com os caminhoneiros aí, que fala cada passagem que eles tiveram na vida aí, cada acidente que ele saiu em leso, tudo aí, né, e parece que São Cristóvão é a bênção dos caminhoneiros e o agricultor também, né. Legenda Adriana Zanotto